Olá, aqui é o Victor Palandi e estamos de volta para mais um vídeo da nossa playlist de reviews de Whey Protein E vamos analisar agora a Herbalife A Herbalife tem duas opções de Whey que eu encontrei, tá? Vamos ver então a tabela nutricional e se compensa, se vale a pena em comparação com as outras marcas Combinado? Bora lá! Tô aqui aberto então com o Herbalife 24 Hours 3 Core Protein Blend Ó, bonito o nome, chique Vem um quilo de Whey, né? Não fala bem se é o Whey, né? Vamos ver aqui se ele diz qual que é aqui Mix de proteínas isolada e concentrada do soro do leite, ou seja, dois tipos de Whey Vitamina do complexo B e ferro Beleza, então é Whey Protein mesmo, tá? Vamos ver as informações nutricionais aqui Numa porção de 50 gramas temos 18 gramas de carboidrato 25 gramas de proteína, ou seja, não é um Whey Protein de qualidade, tá bom? Por quê? Como que você tirou essa conclusão, Victor? Apenas 50% da concentração da porção é proteína E uma proteína, um Whey Protein bom, ele precisa de no mínimo 80% de concentração Essa é a nossa meta sempre, comprar Whey Protein com bom custo-benefício e que tenha 80% de concentração de proteína Então numa porção de 50 gramas, 25 ser proteína significa que a concentração é de 50% Ou seja, não é bom, tá longe de ser bom, tá? É uma pena Vamos analisar agora a Herbalife Whey Protein 3W, tá? 3W é uma linha famosa, que é o suplemento que mistura Whey isolado, Whey concentrado e Whey hidrolisado Quase toda marca de Whey Protein tem o 3W E na verdade não existe nenhuma vantagem, nenhum diferencial de fato nos resultados Porque o corpo, ele metaboliza a proteína como qualquer outra proteína Você comer peixe, você comer frango, você comer ovo, você comer Whey isolado, Whey concentrado, Whey hidrolisado Vai tudo virar aminoácido do mesmo jeito, tá? Falando de uma maneira simplista Então, não existe vantagem em você ter um 3W Ah, Vitor, e questão de tempo de absorção, né? Tal, que falam que hidrolisado é mais rápido que concentrado Realmente é Mas isso também não se mostra benéfico, com benefício adicional para resultados estéticos Então não importa, se vai tomar hidrolisado, vai tomar concentrado Você vai crescer o mesmo tamanho, você vai emagrecer o mesmo tanto Não existe um diferencial, uma vantagem competitiva nos Whey isolado e hidrolisado Quando que eles são mais benéficos? Quando a pessoa tem intolerância à lactose Porque o Whey protein concentrado tem lactose Então se a pessoa fica com diarreia e gases Se ela testar o isolado e hidrolisado, ela vai perceber que 90% das vezes melhora Porque o problema era a lactose, tá bom? Vamos analisar então aqui a tabela nutricional A porção do 3W da Herbalife é 34 gramas Carboideato, 3 gramas, ok Tá dentro, uma boa proporção E proteína, 25 gramas Ou seja, é uma concentração ok É um pouco abaixo assim do que poderia ser o ideal Mas não é nada de todo mal, não é de todo ruim É uma mudança assim pouco significativa Cordura 1.6 está dentro Então é um Whey protein bom, é um Whey protein ok Ele vai entregar o que a gente precisa Não tem uma quantidade exorbitante de carboidrato É realmente um Whey protein legal Vamos analisar só o preço, né? Eu encontrei aqui o 3W à venda Nessa Necessaire Mix E ele é vendido a R$164 R$164 por meio quilo Realmente é muito caro, né? Porque se a gente comprar um quilo de outras marcas 900 gramas, por exemplo, de outras marcas Integral Médica, Max Titânio A gente vai pagar menos do que isso E vai ter muito mais quantidade Então, pensando em custo-benefício Não compensa Em qualidade é um bom Whey protein Mas pelo preço ele acaba se tornando ali Uma opção que eu não Que eu não levaria em conta Por conta de ser bem mais alto Do que os outros concorrentes, tá? Então eu ficaria com opções como Growth, Integral Médica, Max Titânio A Whey protein da Spartanos também O Fusium É uma marca pouco conhecida Que eu analisei aqui na nossa playlist E ela tem se mostrado Uma boa qualidade nutricional Uma boa tabela Em relação ao preço Então a Herbalife acaba saindo muito atrás Tá bom? É isso então Uma análise 100% honesta Verdadeira com a minha opinião aqui pra você E qualquer dúvida é só deixar nos comentários Se inscreva no canal Continue assistindo aos outros vídeos Análise de mais e mais Whey protein Aqui na nossa playlist E eu te espero na próxima oportunidade Um forte abraço e até logo Tchau, tchau